Olá, boa tarde! Tudo A Ver começa agora ao vivo e convido a você a conhecer um lugar inexplorado durante séculos, o Rio Roosevelt, um dos maiores e mais perigosos rios da Amazônia. Vamos dar um passeio pelas margens deste paraíso natural e que é brasileiro. Nossa viagem começa aqui. Para chegar até o nosso destino, saímos de São Paulo e seguimos até Porto Velho, capital de Rondônia. De lá, embarcamos neste pequeno avião. Vamos ficar? Decolamos rumo ao sul do estado do Amazonas. Daqui podemos ver a pequena praia onde ficaremos. É na praia que vimos do alto que fica a casa onde vamos dormir. Nosso ponto de partida para conhecer a região. Embarcamos. No começo, tudo tranquilo, a água parece mais um espelho. Mas o rio esconde surpresas, algumas perigosas. Sabemos que embaixo das águas, e em nossa volta, existem seres de todos os tamanhos. E há algo parecido com o bicho que avistamos no meio do rio. Ele se move lentamente. De longe, lembra um tronco imenso ou um pequeno barco. Logo, descobriremos o que é. Chegamos mais perto da margem escura. O motor é desligado para não espantar o bicho. O olhar é atento. De repente, olha o tamanho desse jacaré. Ele está vindo pra cá. Olha! Um bicho que deve ter uns 4 metros, mais ou menos. Então, um jacaré azul. E ele está de olho aqui no bairro. Ele está vindo pra cá. Olha o tamanho desse bicho. Ele está vindo pra cá, senhora. Não põe a mão fora, não tem que ocorrer perigo. Olha como ele está perto. Tento atraí-lo sem saber que corra um sério risco. E essa piranha que já está ali. Olha! Olha como ele veio. E agora? Acho melhor jogar pra ele, né? Eu vou ver do lado dele. Ele não pula aqui no bairro, não? Não, não. Não, mais perto da boca dele. Muito grande. Vamos ver aqui. Não é assim, não é assim. É correr risco. Olha! Veio aqui. Rapaz, meu Deus do céu. Esse bote que ele deu. Jogo água aqui dentro. Entre todos os animais do mundo, este enorme jacaré é o que tem a mordida mais forte. O comportamento, aparentemente tranquilo, costuma enganar. Acontecem muitos acidentes na Amazônia, justamente por causa dessa aparência dele. Parece um tronco que está ali boiando, as pessoas se aproximam e aí são atacadas. Um animal que tem realmente uma aparência pré-histórica. Até onde vai o perigo? Para descobrir, o guia usa uma estratégia comum na região. Amarra peixes na ponta de uma corda, só para ver o quanto o enorme jacaré é capaz de sair da água. Ele está se encostando, ele está encostando muito, hein? Ele encostou no barco. Ele surge muito perto do barco. O Sansão vai jogar ali, são duas piranhas amarradas. Olha, passou pelo outro lado. Ele está ali embaixo de olho. Olha, olha como ele se posiciona. Prepara. Impressionante. Duas. Olha como ele se posiciona. Ele se posiciona. Vai saltar, vai saltar. Vai saltar. Olha. Quer dizer, dá para perceber que um bicho desse poderia, se quisesse, saltar para dentro do barco. Três vezes. Olha, vai saltar. Olha. Com fome, um animal de 200 quilos, que ataca os da mesma espécie. Eu já vi ele atacando o próprio jacaré. Os menores, ele pega. Quando ele sai da água, observamos um detalhe. Dá para ver bem agora. Ele não tem a pata traseira, do lado direito. A pata foi completamente arrancada em uma briga com outro jacaré, provavelmente ainda maior do que esse. O ferimento já está cicatrizado. O enorme animal se afasta do barco. E assim como surgiu a nossa frente, ele simplesmente desaparece. Nós estamos saindo agora para conhecer um dos lugares mais surpreendentes dessa região da Amazônia. Para chegar até lá, nós vamos navegar durante 40 minutos, numa situação que, por enquanto, é bem confortável. Esse é um dos trechos mais largos do rio Roosevelt. Aqui, a distância entre as duas margens chega a quase mil metros. E isso torna o rio muito tranquilo. Parece que a gente está navegando em um lago, um espelho de água. Mas essa não é uma situação que, nesse rio, costuma durar muito tempo. O rio começa a ficar mais agitado. Nos vemos cercados por correntezas. O barco bate muito. A embarcação tem de descer em zigue-zague para desviar das pedras. No terreno íngreme, a água corre depressa e transforma o Roosevelt em um rio caudaluso. Ele entra acelerando. Olha, dá medo, viu? Estamos chegando. Aqui, ainda não é o ponto final. Por causa das corredeiras, a nossa viagem demorou bem mais tempo. Quase uma hora e meia. E a partir daqui, a gente vai seguir... por terra. Agora, a nossa caminhada é sempre pelo mato. Vamos caminhar um bom tempo aqui, Sansão? Um bom tempo aí, um minuto por aí. Vamos lá? A gente está falando baixo porque a gente espera encontrar alguns bichos aí pela frente. Olha, estão bem perto. São queixadas. Um grupo de até... Pode chegar até 300 animais. Eles já viram a gente aqui. Eles podem atacar. Estamos cercados. Uma investida destes animais pode ser mortal. O guia faz um chamado. Imita um filhote de queixada. Atraídos pelo som, eles se aproximam. Esse barulho. Ele bate o dente um contra o outro. Faz esse barulho. É uma forma de intimidar. Significa que ele está pronto para o ataque. Por isso que você tem esse nome de queixada. Pouco depois, o barulho aumenta. Agora são muitos queixadas que podem ser ouvidos. São muitos dentes batendo. Não tem como não sentir medo. Temos de ficar em silêncio. Estes bichos são dotados de um faro bem aguçado. E este parece ter notado a nossa presença. Ele para. Quando percebem a presença humana, alguns correm e entram na mata. São guiados pelo instinto natural. Já que o homem é o principal predador dos queixadas. Eles somem na floresta. Mas deixam para trás sinais reveladores de sua presença. Cheiro forte, forte. Cheiro é urina? Hã? Hã? A tira. Foda-se. Foda-se. Para onde eles passam, fica um cheiro. Fartíssimo. Fedido mesmo. Voltamos à trilha? Bastam alguns passos e encontramos esta cobra É uma coral, serpente que tem um dos venenos mais letais A mata na Amazônia é muito fechada Em alguns lugares a selva é tão densa que a única luz vem de uma pequena fresta Um bebê duro e aqui, todos os dias pela manhã, muitos animais aparecem para beber água E também porque nessa lama se concentra naturalmente uma grande quantidade de sal E esses bichos precisam, todos os dias, suprir uma necessidade que eles têm de sal Por isso eles vêm até aqui E a gente vai ficar respirando para ver que bicho que aparece Perigo ao meu lado, uma enorme aranha e nem percebo O guia aponta e pouco depois lá está ele, um pequeno veado Bebe água Daqui nós estamos a pouco mais de 10 metros e o bicho continua ali E esse é um ambiente que ele precisa visitar praticamente todo dia Para suprir a necessidade que ele tem de sal Me aproximo ainda mais Agora fico a 2, 3 metros do animal O veado mateiro vive isolado na Amazônia E este, muito provavelmente, nunca viu um ser humano Cada vez que tentamos nos aproximar, ele se distancia Uma brincadeira inofensiva no meio da selva Agora está aqui, escondido atrás do mato E agora começa a ir embora Mas é justamente este comportamento dócil Mesmo assim, é um bicho selvagem Que permite a aproximação E é esse tipo de comportamento Que colocou esse veadinho Na lista de animais ameaçados de extinção Vamos chegar ali para ver se tem mais bichos No lugar onde não existem caçadores As surpresas continuam acontecendo Enquanto descemos o rio, outro bicho aparece na água E agora não é um jacaré A imagem é rara Flagramos um tamanduá bandeira Atravessando o rio Esta é a maior espécie de tamanduá do mundo E está ameaçada de extinção O tamanho é surpreendente Da cabeça ao rabo São mais de 2 metros de comprimento Ele nada com habilidade Quando se cansa O tamanduá se agarra ao barco Para evitar encrenca Com as garras afiadas O peloteiro acelera O tamanduá se solta Volta a nadar Completa a travessia E some no meio da floresta Nosso dia não poderia ser melhor Surpreendemos 2 gigantes na água O tamanduá bandeira E o maior do jacarés Um novo dia começa De barco partimos Para uma expedição De 3 dias pela selva Em seguida A aventura continua a pé Caminhar nessas trilhas Da floresta amazônica Exige sempre muito cuidado Com o lugar onde pisa E também onde coloca as mãos Olha só Se alguém bate a mão aqui Com certeza Vai se machucar muito Esse aqui é um tucum Olha quanto espinho Tenta tirar um espinho aqui Só... Ai... Deixa o que? Para mostrar Olha isso Olha a ponta dele E é assim Desde aqui embaixo Até lá em cima Na copa É uma proteção natural E olha aqui Um outro exemplo De onde você Se apoia a mão aqui Olha só É uma colônia de lagartas Na hora de atravessar áreas alagadas Os troncos servem de passagem Mas são escorregadios Essa área do Rio Roosevelt Concentra uma grande diversidade De espécies Uma das maiores da América do Sul São cerca de 500 aves catalogadas Algumas raríssimas E outras ainda desconhecidas pelo homem Este pedaço da Amazônia Continua sendo um dos lugares mais misteriosos E fascinantes do planeta Um lugar que ainda atrai exploradores do mundo inteiro Alguns chegam em busca de aventuras Outros atraídos pela possibilidade de encontrar Ou descobrir pequenas criaturas no meio da floresta O fotógrafo Edson Indrigo Vem todo ano Ele vai nos guiar E ajudar nessa missão Essa é a chamada trilha das aves Ela se estende por 10 quilômetros Uma dura caminhada O fotógrafo sofre ainda mais Descidas e subidas com um equipamento Que pode chegar a 10 quilos A palavra que mais se ouve É esta Ele está sempre com o olho atento Quando ouve ou vê algo Para imediatamente Indrigo se veste como caçador E até o equipamento é camuflado Tudo para chegar o mais próximo possível das aves Com um potente microfone Indrigo grava o canto dos pássaros Depois amplifica o som neste aparelho E atrai a ave para bem perto Ele escolhe o canto E as aves aparecem Dão espetáculos no céu São centenas de pássaros Eles param e se exibem Estes com o peito vermelho São chamados de tiribas Estes outros são curicas É uma das aves mais coloridas E bonitas da Amazônia E a beleza representa a ameaça Tiribas e curicas Estão entre as aves brasileiras Mais visadas pelos contrabandistas Internacionais de animais E outras surgem A todo momento Em todos os lugares Os nomes normalmente Já descrevem uma característica do bicho Este, por exemplo, é o bico de brasa E este é chamado bico de agulha Alguns se diferenciam pela aparência Outros pela beleza do canto Edson Endrigo prepara o gravador Estamos bem perto de uma lenda da floresta Do Uirapuru O Uirapuru está bem perto da gente Mas ainda não conseguimos enxergá-lo Esse canto Considerado o canto mais bonito da floresta O canto do Uirapuru É uma ave tão lendária Dizem que quando o Uirapuru canta A mata toda fica em silêncio Só para ouvir E olha Por que essa ave impressiona o canto? Eu acho que Ela não é tão vistosa Mas as modulações que ela faz O canto dela O sobe e desce Que você ouve durante o canto Impressiona mesmo É muito melodioso É uma coisa difícil de explicar Um pássaro Muitas lendas Em algumas regiões do norte do Brasil A população acredita que Carregar um Uirapuru empalhado Traz sorte na vida e no amor Também por causa de crenças como esta Este pequenino está seriamente ameaçado de extinção Na volta O show dos pássaros continua Eles também habitam as margens Brancos Marrons Pretos No alto Um gavião preto Uma das maiores aves de rapina da Amazônia Avisa que está com fome Espera por uma presa desavisada Enquanto isso A margem do rio nos reserva outras surpresas Esta é uma cena bastante comum Nessa época do ano aqui No rio Roosevelt Quando as águas começam a baixar E as pedras aparecem No leito e nas margens do rio Centenas de borboletas Vêm nessas pedras Em busca de um pouquinho de sal Olha E proporcionam Este espetáculo Que se repete Todos os dias Nessas pedras E também Nas margens do rio Um balé Que temos de deixar para trás Um balé que temos de deixar para trás Há ainda muito o que mostrar nessa região Estou caminhando aqui com o senhor Francisco Que nasceu aqui na região No interior No interior, né, senhor Francisco? No interior A caminhada se transforma em uma aula prática sobre a natureza E esse pó, esse aqui? Esse aqui é um cipó É um cipó que é chamado cipó cravo É um cipó também medicinal Ele é super cheiroso Ele tem o cheiro do cravo Por isso que tem esse nome O nome é cipó cravo Impressionante Mas é muito parecido Mas é idêntico, né, ao cheiro do cravo É um cheiro forte Idêntico ao cheiro do cravo E eles usam para fazer chá, então Usam para fazer chá Na mata fechada O calor úmido da Amazônia é quase insuportável Agora aqui Impressionante A gente está andando há uns 40 minutos aqui na mata E é impressionante o calor Muito abafado E isso, apesar de a gente estar mais ou menos próximo da margem do rio Essa árvore aqui, por exemplo Ela é bem típica da Amazônia, né? É bem típica essa aqui Ela é utilizada também Para as pessoas se comunicar no mato Quando estão distante um do outro Ou assim, perdida Que ela se comunicar e bate Com um pedaço de pau E dá um som Ah é? Os índios que fazem isso? Eles fazem isso Bate, ó Olha só Aí dá um som, ó Muito forte, né? Esse som pode ser ouvido com quilômetros Estão aqui com quilômetros Dois quilômetros Aqui Essas palmeiras aqui Olha o tamanho dessas folhas Impressionante Tem mais de 10 metros É, elas são bastante grandes O que é, Sr. Presidente? Isso aqui é o babassu Ah, essa é o babassu, a palmeira? É palmeiras É bem conhecida, né? Isso E elas também são utilizadas Para fazer cobertura de casas Também Sacode ela assim Já apareceram mais folhas Aí, aqui abre, ó Ó Olha aqui Ela é feita isso Aí abre Dá um golpe e vai abrindo Puxa ela Essa é a melhor telha que tem aqui na floresta Não faz calor, né? E é natural E é natural Quando tem muito babassu assim, então Tem bastante vagalume Vamos encontrar mais vagalume Isso Interessante E o senhor disse que é comestível também? Esse aqui é comestível também Quem come isso? Esse aqui, por exemplo, assim Os índios comem E outras pessoas lá sensam os índios também O gosto dele é de leite Ah, é? É Ó, pode ir, ó Você tá comendo mesmo? É, ó Esse aqui é leite puro Ah, tá É Só banho Ele insiste para eu provar Prova esse Isso aqui Esse branco Esse branco Esse branco Esse aí é do próprio leite dele Só tem gosto de pão, né? É Só na verdade O senhor disse que eu não gostei muito não, viu? A medicina da selva também está lá Para aqueles que conseguem identificar Esta árvore pode ser usada contra uma das doenças mais comuns por aqui Essa aqui é uma árvore medicinal também É uma carapanaúba Carapanaúba É, carapanaúba Ela é muito interessante o tronco dela Parece que é um monte de cipó Mas é um tronco só mesmo É um tronco só Isso aqui nos seringais As pessoas davam malária E usava a casca da carapanaúba Ou botava de molho na água Ou fazia o chá Definitivamente para curar o fígado Isso aqui cura o fígado E aqui a malária é uma doença preocupante, né? Porque muita gente contrai, né? Muita gente contrai O senhor já contraiu a malária alguma vez? Eu já tive umas 12 malárias 12? É Depois de um dia inteiro Nos despedimos da clareira Deixamos para trás uma paisagem selvagem Onde a cadeia alimentar envolve todos os animais De todos os tamanhos Onde a sobrevivência é garantida Pela capacidade de atacar e matar sua presa E aí E aí E aí Onde a cadeia alimentar envolve todos os animais Onde a cadeia alimentar envolve todos os animais